A gente tá com Lula pra ver o Brasil feliz, sem fome, sem desemprego, sem inflação. A gente tá com Lula pra ver a Bahia ser bem tratada outra vez por um presidente. Se a gente tá com Lula, quem a gente vai escolher pra Bahia? Um companheiro que sempre esteve ao lado de Lula? Ou um candidato que apoiou e votou em Bolsonaro? Quem vota Lula, vota Jerônimo! É verdade, Jerônimo é um nome novo. E isso foi decisivo na sua escolha. Renovar esse projeto, que sempre foi de um time, nunca foi pessoal. É competente, capaz e fez um excelente trabalho na agricultura familiar e na educação. Ele não era a pessoa mais conhecida, mas quando levamos pro Lula, ele disse o que a gente já sentia. É esse o cara. Jerônimo é humano e possui a qualidade mais importante para um gestor. Gostar de cuidar de gente. Na verdade, ele começou a ser escolhido quando decidiu sair de casa aos 11 anos para estudar. Quando se formou e correu toda a Bahia trabalhando pela nossa gente. Um ser humano extraordinário, uma pessoa simples, veio de baixo, como eu também vi, conhece muito bem as necessidades das pessoas. A gente só reconheceu, era o destino, estava na hora dele. Já surgiu uma nova estrela e vai brilhar na Bahia inteira. Vou seguir com a nova estrela, Jerônimo. Eu quero que vocês saibam, aqui na Bahia eu dei o candidato e é o companheiro Jerônimo, o meu candidato. Lula escolheu e a Bahia confirmou, Jerônimo, governador. A Bahia tem que continuar avançando sem Jerônimo, a Bahia não vai para a conta nenhuma. Oxe, é Jerônimo sim. A Bahia não pode parar e principalmente a Bahia não pode retroceder. Com Jerônimo a gente vai muito mais longe. É Lula e Jerônimo. É Lula lá e Jerônimo aqui. Parate. É 13 lá, é 13 lá. Você acreditou em Wagner e a Bahia mudou. Você acreditou em Rui e a Bahia acelerou. Pode acreditar. Agora a Bahia vai avançar ainda mais com Jerônimo. Confiança a gente conquista com trabalho. Tenho orgulho de fazer parte de um projeto coletivo que vem transformando o Estado e a vida das pessoas. E ao lado de Lula vou fazer muito mais. A Bahia é hoje um orgulho para todos nós. Wagner começou. Esse projeto é o Rui que seguiu em frente. Esse trabalho não pode parar. Por isso estou com Jerônimo. Jerônimo já provou que tem compromisso com o povo e está mais do que preparado para governar. É 13 lá, é 13 cá. Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. A Bahia vai com 13 sem voltar pra trás. Jerônimo Governador